E aí galera, bem-vindo ao dia 2 do meu diário do álbum conceitual, porque ele ainda não tem nome, mas eu vou contar um pouco para vocês do que já aconteceu até aqui. Eu já criei o esqueleto do álbum um pouco melhor sobre o conceito dele, sobre as histórias e as faixas. Aí vai um spoiler para vocês, ok? O álbum está consistindo com 11 faixas, com 11 músicas e duas delas são instrumentais, provavelmente, né? Como eu ainda não tenho certeza, porque o esqueleto, gente, eu já mudei o esqueleto do álbum umas trocentas vezes, então provavelmente ele vai mudar de novo, mas por enquanto a faixa de introdução, é instrumental. E tem uma faixa também, que eu não me engano se é a quinta ou se é a sexta, que é uma faixa de passagem também entre as músicas. E está muito legal, tem várias músicas que eu estou com a ideia de que o final da música seja o início da outra, as histórias já estão se completando, eu ainda por enquanto não vou falar sobre o que a história se trata, ok? É um spoiler muito grande, mas vocês vão ficar sabendo. Já estou escolhendo um pouco melhor também a paleta de cores que eu vou usar, como vai ser a capa, a capa dos singles, já estou definindo alguns singles, já estou começando a compor ele, fiz uma reunião com o pessoal da minha produtora e a gente combinou que esse álbum eu vou produzir com eles presencial. Para quem não sabe, o álbum No Meio do Caos, eu gravei a voz com eles, mas eu não produzi presencialmente, eu mandava as referências, mandava as guias e eles me mandavam a música pronta. Agora, esse álbum conceitual eu vou estar lá na hora de compor os arranjos, na hora de gravar a bateria, gravar a guitarra, eu vou estar lá com eles, fazendo a produção presencialmente, porque eu também estou muito ansiosa para isso, eu tenho certeza que vai ser demais, porque a galera da Lama Produtora, eles são incríveis mesmo. E é isso, fiquem no aguardo para o dia 3, que vai ter mais spoiler e com certeza várias outras coisas já vão ter acontecido até lá, beleza? Valeu!